Câmeras de segurança de um condomínio de Rio Preto flagraram, gente, um jovem de 20 anos pedindo socorro depois de ser baleado ontem à noite na Avenida Manuel de Freitas Assunção, no bairro Jardim Planalto. Eu vou chamar a Melissa Alcântara, que traz então os detalhes desse caso pra gente. Bom dia, Mel. Oi, Jéssica. Bom dia pra você e pra todo mundo que está assistindo a gente. Olha, as imagens realmente impressionam e foram momentos realmente de terror, de pânico ali pros moradores do Jardim Planalto que fica na zona norte aqui de Rio Preto. Os moradores não quiseram gravar entrevista, eles disseram que estão com muito medo depois do que aconteceu, mas eles relataram, Jéssica, eles me contaram que primeiro eles ouviram o barulho de uma moto, uma moto bastante barulhenta realmente, passando de um lado pro outro e depois então começaram os disparos. Um dos moradores me disse inclusive que a mulher dele pensou que fossem rojões, mas ele disse que na hora já percebeu que não se tratavam de rojões, que eram disparos e depois vendo o que tinha acontecido, eles ficaram realmente bastante assustados e bastante preocupados com a situação da criminalidade ali na região. E de acordo com o boletim de ocorrência, a namorada da vítima contou ali pros policiais que os dois estavam com o nenenzinho dela que tem seis meses de vida e eles chamaram. É o motorista por aplicativo, um carro por aplicativo. Esse carro chegou e eles estavam ali guardando o carrinho do bebê no porta-malas quando então foram surpreendidos por esse atirador. O atirador já chegou apontando a arma pro jovem, esse jovem na hora assustou, segundo a namorada deu um grito e saiu correndo. Mas o criminoso foi atrás dele e já começou a efetuar os disparos. Ele foi atingido, inclusive nas imagens a gente observa ele ali desesperado pedindo socorro, dá pra ver que ele já estava atingido, já estava machucado, mesmo assim continuou correndo. Nessas imagens a gente consegue observar também que o atirador estava atrás dele, a gente não pode identificar, não consegue ver o rosto do atirador porque ele estava com uma blusa com capuz, então esconde a todo momento o rosto. Aí esse jovem, essa vítima fica ali com medo, sai correndo mais uma vez e de novo ele é atingido por novos disparos de arma de fogo. Ao todo a perícia identificou três perfurações no corpo dele. Ele correu uma distância, eu fui até o local, é uma distância de aproximadamente 100 metros, já ferido, já baleado. Ele chegou a ser socorrido pelo corpo de bombeiros, mas não resistiu. Agora a polícia vai investigar toda essa história, tentar entender toda essa dinâmica, tentar identificar o criminoso. O motorista do carro disse que na hora ali do susto pegou a namorada e a criança, colocou no carro e saiu de perto, mas esse motorista teria visto um outro rapaz, então pode ser que sejam dois criminosos ali envolvidos nessa situação. A polícia investiga tudo isso, mas pela dinâmica ali do que aconteceu, a gente acredita que realmente tenha sido uma execução. E claro, a gente vai continuar acompanhando essa história, acompanhando o trabalho da polícia. Jéssica. Pelo que me parece e pelas imagens que a gente está mostrando aí novamente, esse atirador ele veio realmente para executar, para matar esse jovem. Agora o porquê, o motivo, se ele estava acompanhado ou não, como ele conseguiu localizar esse jovem ali no momento que estava então com a mulher e a criança, são questões que a polícia agora vai investigar. Mas olha só o susto e também o desespero desse jovem que ao mesmo tempo que está sendo alvejado, está pedindo socorro, né Mel, tentando se salvar aí dessa situação toda. A gente vai continuar acompanhando todos os detalhes. Obrigada por enquanto.